Não vai Tipo, me dá uma bronca? Eu estou feliz Que está bem Tá Nossa Acho que vou fugir mais vezes Atreus Tô brincando Foi mal De onde veio essa lança nova? O Brock fez Com o Traumbril Que é? Um anel Que tipo de anel? Eu não sei Você não estava lá para perguntar Ah Olha esse cara Que vontade de picar Caralho Como é que é atreus? Ficou preso um tempão A gente não pode machucar ele, tá? Uma criatura desesperada pode ser perigosa Eu sei Papai Vem, a gente tem que passar Antes que ele abra mais Tudo bem Nossa Poderes de vento? Maneiro Não dá para subir aqui? Não dá para subir aqui? Seja lá o que ele prometeu Eu não confio Mas ele tem uma coisa que eu quero É difícil explicar Que pariu, velho Vem em cima Cuidado Cuidado Ah, eu tenho uma lança Eu esqueci Eu esqueci Ué Ué A gente tem que subir lá Mas o gelo está no caminho Eu dou um jeito Foda-se 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 O vento das suas asas Sim sim Ah eu tenho que usar aqui o dos 3? Porra Menino estou sem vida Não 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 Você trabalha barote Diz que é difícil explicar Por que? Você só tem que confiar em mim Eu sei que não tenho esse direito Mas pode fazer isso? O que você quer dele? Por que não pode me contar? É complicado E você? Por que você tem uma arma nova? Achei que não queria guerra E não tem Mas É complicado Caralho Saber muito esse moleque Saber muito Saber muito Para saber você vai saber muito Se não encontrar essa porra Eu vou fazer Mas às vezes é o único jeito De proteger quem a gente ama E não se preocupa com o Odin Eu não vou voltar É bom me ouvir Será que não? Uma fenda do reino Uma fenda do reino O Garmin anda ocupado Acho que entendi como a freia fechou um Consegue manter os inimigos longe? Eu consigo Me avisa quando tiver volta Se seguirmos os relífagos lá em cima Aposto que a gente acha o Garmin Tá bom, vai Vai Tá bom, vai Ai, eu estou sumando Hum Tchau 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 Ai, meu dedinho tá doendo Tá doendo Não aguento mais apertar esse aqui, velho Mano, por que ele não manter o quadrado? O quadrado, o triângulo Pera aqui Mas aposto que tem outras por aí Vamos ter que ficar de olho Obrigado por vir comigo Não precisava Eu sou seu pai Vou sempre ajudar Enquanto eu puder Tom, é legal ouvir isso também Me diga O que estava fazendo em Asgard? Eu tava traduzindo umas coisas pro Odin Ele achou uma máscara e tem uma fenda mágica ligada a ela É tudo meio... Complicador É Mas conheci gente da minha idade lá Fiz amigos Eu acho que ainda somos amigos Não confie em quem é leal ao Odin Nem sempre é ruim confiar nas pessoas Compromete o seu julgamento Pode ser, mas cansei de me sentir sozinho Atreus Eu... Vamos nos concentrar nesse portão Tá bom? Não é nada Não é nada Porra A engrenagem prende-se e o portão sobe Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Ah não A gente pode usar minhas flechas novas Elas acorrentam elementos Como? Como? Assim? Nossa Acho que vai ter que ser mais de um filho Acho que vai ter que ser mais de um filho Acho que vai ter que ser mais de um filho É... Sai Olha aí Olha aí ó Graças a Deus O que eu tinha esquecido Mais um na esquerda O que eu tinha esquecido Tá bom? Tá bom? Você tem mais vida não? N? Não dá para subir, Afi Afi Menino Vem, a gente tem que parar ele Para um rebosto Não é que eu posso rolar Deve dar para colocar sua lança nesse buraco no pilar Mas tem que ser de outra posição Sim, sim, claro Pô, essa lança aqui é bem merda Mas ele aparece o R1 bem rápido R1 não, no R3 Vamos 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 Calma Calma Vai, segue sim Ele ali comigo Vou seguir em frente Duvido Toma aí Caralho Porra Meu Deus Meu Deus Hum 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 Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Tá tudo bem, garoto Tá tudo bem Caixa, calma Calma Eu sou um lobo também Hum 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 Ah velho, agora não Sai daqui, cara Caralho 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 Atrás de você Cuidado Como que eu não tomei isso? Moleque Mais uma porrada R1 Mais outra Vem, a gente pode passar por aqui Beleza Mais uma porrada Eu ia de Eu ia de Zeus Eu ia de Zeus Ele volta Por que ele volta? Por que ele volta? Por que ele volta? Ah, é Faz sentido Calma Ah 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 É que pariu, agora eu to sem vida pra cacete Porra 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 Eu me enfio a água Você vai abrir esse aqui? Não Cadê ele? Ah tá Vai levantar? Ah é mais um boss Meu Deus Eu também Eu to sem vida Sabia? Caralho, doeu pra caralho Nossa senhora Vai menino Vou vir Caralho Caralho Mano, me dá uma vida máxima Caralho 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 O bem do pringuei Pega ele Boa Mano, o beat rate vermelho tá me dando gonorreia Vou ver o que isso está acontecendo comigo Será que o best tá bugado? Será que é porque eu tô usando 8 mil beats? E a crit só aceita 6 Ou será Ou será que é porque o OBS é uma merda E toda atualização que eles fazem Fica pior ainda Ou é porque eu seja uma peça Uma configurante E é por isso que tá assim Bastero Ui filhão Sai sacanagem Você desmontou todinho Parecia um Lego Não dá pra avançar Mas parece que tem um buraco na parede Yes Vamos lá Vamos lá Vamos Caralho Que buraco legal Velho Nossa Realmente Já vai querer esse buraco Mas A sua lança entra ali Entra onde porra Ah tá Bora Mano Imagina o Krator sem TDAH Aí ele puxa a lança sem querer Puxa não Estoura né Porque não dá pra puxar a lança Acho Acho Fiz uma sequência de estocadas Com a Drapunica Bandeira de medicação E R1 Pra dar mais Ninho Corram Corram E aqui tem já FURIA Por que que eu tô usando essa porra se a minha cólera tá nível 2? Agora tá nível 3 Pronto Aumento o dano corpo a corpo Quando a saúde dele tá abaixo de 50% A onda de choque de ativação de fúria De ira e consome os efeitos Ah, de ira? Ah, mas esse ira é tão ruim, velho Não usa não Qual é o seu plano? Eu tô meio que improvisando Mas você não tava falando do Garm Você não vai enganar o Odin Enganei até agora Meu Deus Eu vou tentar não matar a fera É verdade Toma aí Esse bravura aqui é o quê? Pressione a L3 e a L3 para usar porções de Uma porção de futura Futura Ganhar um acréscimo ou moderar de saúde Use logo antes de sofrer um golpe para anular o ataque Cada ataque Cada ataque restaura uma pequena quantidade de saúde Para usar uma porção Eu vou usar essa abramura aqui Tá chato Tá chato Tá chato Eu quero que é dessa Me machucou ainda Meu Deus É um dia da minha vida Eu vou ter Saúde A fera A fera Agarrem os elos da corrente Não mate a fera Puta que pariu Sai Ai Ah, isso não machucou Eu perdi Nossa Sua transformação O Odin ensinou você a controlá-la? Não Não vamos usar o que ele ensinou Na próxima faremos do meu jeito Mas não foi ele que me ensinou Ué Foi eu e o próprio Eteus Que aprendeu Lá no bosque de ferro Com a menina Não foi? Que eu tô louca Ai, demônios Demônios Fica aí Ataque por trás Da cima de mim Sai Mas como Sempre existe uma forma Está vendo? Como eu não pensei nisso? A solução nem sempre é clara Ataque vindo de cima Ah, não Tu não Ah, vale Tá usando muito gelo agora Feito Nem fudendo Se matar o lobo Eu nunca mais abriu esse jogo na vida Eu vou direto pro Valhalla Ah, é brincadeira Nunca parei isso Tudo bem Espero que vocês tenham se divertido Muito obrigada pelo seu gostei Pela sua inscrição Até o próximo vídeo E é isso Tchau